Dentro do turismo, o ecoturismo é o ramo que cuida de viagens relacionadas à natureza, onde o foco principal é a natureza. E o objetivo principal da pessoa quando faz ecoturismo é ter um contato profundo, é ter um contato singelo, é ter um contato de qualidade com o meio natural. Viagens de ecoturismo típicas são as viagens, por exemplo, para Machu Picchu, no Peru, para Patagônia. A aventura é uma das vertentes do ecoturismo. E vejam bem o que eu falei, é uma das vertentes, não é a única. Eu chamo, por exemplo, aquele ecoturismo de observação. Então, observação de baleias, observação de aves, que não envolvem uma aventura física. Estão envolvidos na cadeia do ecoturismo diversos tipos de profissionais. Desde aqueles que fazem a gestão do ecoturismo, que podem estar ligados aos meios públicos, às empresas públicas, a entidades não governamentais, às empresas privadas como operadoras e agências. Então, tem os planejadores, os operadores, os vendedores ou agentes de viagens. Chegando aqueles que realmente conduzem as pessoas ou recebem as pessoas nos lugares. Equa